Tutorial de como falir do seu canal, não faça vídeos, like, se inscrever e mais um dia e mais um PDR review. A minha saga é pessoal de desventurar em games que eu encontro pela internet. E hoje eu venho com um jogo um tanto quanto especial. The Crew Motor Fast ou Forza Horizon da Ubisoft. Eu vou explicar. Eu fui chamado para um beta fechado do game que vai lançar agora dia 11 de setembro e é claro que com o meu histórico que eu tenho aqui no canal com The Crew, é claro que eu ia fazer um vídeo aqui para vocês. E por questões de nostalgia, eu vou fazer uma coisinha aqui. E aí E aí E aí E aí O novo The Crew Motor Fast se passa na ilha do Havaí em um festival de corridas baseadas em playlists onde cada playlist vai contar uma história diferente de vários locais icônicos da cultura local da ilha do Havaí. E sendo bem sincero, vendo a gameplay quando ela foi apresentada para algumas pessoas que tiveram acesso ultra antecipado eu fiquei um pouco atrás, porque eu achei o jogo um tanto quanto genérico. Mas assim que eu recebi o acesso antecipado também do beta fechado, eu imediatamente fui testar o jogo e ele rodou assim pela primeira vez no meu computador. Cara, você deve estar pensando, meu Deus do céu, que PC, sei lá, da Shopee é esse que você tem que não está rodando o jogo. Então, o jogo bugou, não ironicamente. Meu Deus O que está acontecendo aqui, velho? Está muito bugado, tem alguma coisa errada. O que vocês estão vendo aí é um conflito que o jogo teve com o meu programa chamado OBS ou o programa que a galera mais usa normalmente no YouTube para gravar a tela ou gravar câmera ou gravar qualquer coisa. Por algum motivo, o jogo estava dando conflito com esse programa. Sendo que eu não estava nem usando ele para gravar, eu estava usando o GeForce Experience mas por algum motivo, ele simplesmente resolveu dar conflito com o jogo. E o jogo, vocês podem ver, está super jogável com esse programa aberto. E sim, tirando o fato que o jogo parece que está rodando num celular de guitarrinha ele só bugou por conta do programa mesmo. Tanto que eu desinstalei o programa e BAM! O jogo está rodando liso. E claramente, qualquer semelhança que esse jogo tem com a série Forza Horizon é claramente uma mera coincidência. O Ubisoft não ia fazer um jogo baseado em outro jogo numa franquia que deu certo. Quem conhece The Crew sabe que sempre ele foi de festival, não é mesmo? A gameplay veio bem aprimorada do último The Crew, no caso The Crew 2. Só que diferente do seu antecessor, que era baseado em categorias de corrida como Rally, Off-Road e a mesma coisa, Fórmula 1, Top Car. Aqui as corridas são categorizadas como playlists, contando uma história e pasme. Você sai de uma corrida de rua em Tóquio, para um rolê relaxante tirando fotos pela ilha numa minicombi. Numa minicombi. Pica demais! E no final de cada playlist, você ganha um prêmio, que vai ser de acordo com o tipo da playlist. Como, por exemplo, a playlist Made in Tóquio, que é baseada em corridas de rua e corridas mais underground, você ganha um Toyota Supra Tunadaço. E a customização, claro que ela veio bem parecida com o antecessor, com a diferença que você pode fazer a tunagem que você quiser. O jogo é bem arcadezão, ele deixa você brincar bastante com a questão da customização. Antigamente, ele tinha um sistema de peças que você coletava após corrida, e agora você coleta essas mesmas peças, só que do estilo da corrida. Ou seja, se você correr uma street race, você vai ganhar uma peça para o carro de street race. E agora, se você correr uma corrida de off-road, você vai ganhar peça de off-road, e assim por diante. E diferente do The Crew 2, ele veio com um sistema de customização de personagem logo de cara, porque ele tem um hub, onde você pode andar com o seu personagem e ver as tantas outras playlists que podem ser criadas por players ou criadas pelo próprio jogo, no caso em Seasons, que vai ser como se fosse um sistema de um jogo que a gente já conhece, só que eu não vou fazer comparativo, que eu já fiz outra hora. Onde você também tem acesso a ranking de pinturas, de carros, de tunagens que as pessoas vão fazendo, e são exibidas por semana ou Seasons, isso não ficou muito claro, mas normalmente é assim. E claro, o jogo tem um sistema de modo livre, que você pode dar um rolê livremente pela ilha do Havaí, como também você pode fazer caras corridas. Uma coisa que eu achei um pouco interessante e estranha, que eu consegui importar alguns carros que eu tinha no The Crew 2, que isso eu achei um ponto muito legal. Porém, um outro ponto que eu achei estranho foi que, por mais que eu tinha os carros e tinha acabado de começar, a maioria das playlists só tinham corridas com nível muito mais alto, e aí o jogo te emprestava um carro pra você correr nessa corrida. Só que eu fiquei pensando, qual que é o sentido do jogo me dar um carro e logo em seguida eu precisava de um carro emprestado pra correr a playlist. Tá certo que na playlist de Made in Tokyo eu entendi o ponto disso. A playlist Made in Tokyo é de corridas de rua, onde a gente é desafiado pelo time das ruas, o The Pack, ou The Crew The Pack. Inclusive, que nome, olha. Onde o líder do grupo, o Hayato, vai comandando a gente durante as corridas, tanto a ponto de a gente fazer um face-off, praticamente um X1 na montanha. Me deu o feeling de Need for Speed Carbon na hora. Me deu o feeling realmente de Need for Speed, porque realmente essa corrida é muito mais difícil do que ela deveria. Mas, de novo, a gente sempre pegava um carro emprestado e a gente não usava o nosso carro que a gente escolheu no início. No caso, eu escolhi o Mustangão Pica e Laranja com um motorzão pra fora, e eu não quero nenhuma crítica a ele. É meu amorzinho. E claro que algumas dessas corridas são justificáveis, como por exemplo, a playlist do Porsche Carreira 911, onde a gente usa um 911 antigo pra correr a corrida, porque a playlist do 911 faz sentido, são carros antigos, então a gente vai usar eles na corrida propriamente pra testar eles. Só que as outras playlists eram praticamente corrida e a gente não usava o nosso carro. Eu sinto uma falta de alguns jogos terem esse sistema de progressão. Como por exemplo, o primeiro Forza Horizon, ele tinha uma progressão tão legal, que você conforme avançando, você meio que sentia que você tava fazendo um progresso. E depois dos mais recentes, praticamente eu não senti tanto esse sistema de progresso. Porque parece que em todos os festivais a gente sempre já é o campeão, sabe? A gente sempre é o herói do festival, então parece que a gente não deu uma progressão dali. E tudo bem, resetar isso toda vez também é ficar repetitivo, mas criar um outro jeito de fazer essa progressão, fazer mais sentido, seria legal. Que por mais que não pareça tanto que tenha no Forza Horizon 4, existe. Só que de uma maneira diferente, onde a gente, cada categoria, tem uma parte que a gente vai progredindo aos poucos. Tanto a ponto de a gente tornar um carro alegórico e correr com ele. Isso literalmente acontece no jogo, eu não tô brincando. Mas tá aí minha crítica a esse jogo. O sistema de progressão é um tanto quanto esquisito, mas que pode ser melhorado porque as playlists são muito legais. E que claro, a minha nota do jogo vai ser claramente um set Forza Horizon de 10 The Crew. The Crew Motor Fest com certeza vai ser um jogo bem divertido. A gameplay vai ser mais fluida, puxada pro arcade, que deixa o jogo ainda mais divertido. E claro, com a ótima alternativa pra quem tem Playstation 5 e não tem um Xbox pra estar jogando o próprio Forza Horizon, é uma ótima pedida justamente pra você que quer testar um jogo desse estilo. E por mais que o Forza ainda tenha aspectos bastante puxados pro simulador, The Crew tem o seu espacinho ali. E o que eu acho esquisito é que esse jogo, como eu disse, ele começou como uma série policial, bem na pegada a Velozes e Furiosos, onde eles tentaram fazer uma história e um jogo de carro, que sinceramente por mim é um pouco merda. Mas digamos que isso é um papo pra outra hora. Agora eu conto com o teu like, com a tua inscrição e com comentários seus se você viu por acaso jogou The Crew ou o que você já achou desse The Crew novo, vendo pelo menos as imagens. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, essa é mais uma versão do TDE Review, que eu espero você aqui no próximo vídeo. Se cuida e até a próxima.